E aí galera, beleza? De medalha na área Hoje é domingo Olha a parada Hoje é domingo, dia 5 de julho São 10h30 Ontem foi 4 de julho aqui, independente dos Estados Unidos E eu tava trabalhando Tem bastante folgas, eles sempre fazem bastante folgas Igual como se fosse no final do ano aí no Brasil E eu parei, eu acho que eu parei meia noite e meia, uma hora da manhã Eu ainda não tinha falado sobre futebol aqui no meu canal E agora eu vou começar a falar Eu sou flamenguista E ontem, anteontem Acho que foi anteontem, foi na semana que o presidente do Flamengo lá anunciou O Flamengo anunciou que ia cobrar 10 reais pra quem quisesse assistir a partida da semifinal da Taça Rio Flamengo e Volta Redonda Pra quem mora no Brasil e 8 dólares pro exterior E aí os youtubers brasileiros, né, flamenguistas Ficaram doidos e saíram fazendo vídeo criticando a diretoria e tal, não sei o que É... Engraçado que o que eles falam, muitos deles falam Ah, falam mal do Sormani, da Fox Falam mal do Flavinho, da Fox Falam mal disso Várias pessoas que eles, no entendimento deles Falam merda e tal, do Flamengo, não sei o que Não apuram, não buscam a notícia, não sei o que e tal É... Eles... Eles falam por falar Pra dar polêmica, pra gerar audiência pra Fox, não sei o que E... E muitas das vezes é verdade mesmo Eu vejo, às vezes, eu vejo o Fox Sports Rádio lá E... O cara não pesquisa, o Sormani e tal Ele diz, ah, não, minha fonte falou, não sei o que Isso é mó balela da imprensa E... O Pascoal, não, mas... Nós temos o direito de não relevar, revelar nossas fontes Então, tu vai saber se a notícia... Se realmente não é ele que tá inventando aquilo ali pra... Pra gerar polêmica A gente não sabe Então pode ser tudo balela desses caras, né Mas... Beleza E... E hoje em dia Principalmente o paparazzo rubro-negro É o que ele mais faz Os caras falam, ah, o Sormani, ah, o Flavinho, ah, o Pascoal, não sei o que E o Papa é o que? O Papa é a Papa Fox, mano É o Papa Fox Tudo lá é polêmico Tudo lá é... É escândalo Força-choro e o caralho E... Bomba, bomba, bomba Quando vai ver é um peido de velha É a maior besteira E se você for ver esses caras, youtubers É... Eles tão dando ali a opinião deles Tu vê, às vezes... Muitas das vezes você vai ver e diz Eu acho que... Pô, isso é a opinião do cara Então agora segurei a minha Entendeu? É mó balela, cara Sabe? Muita coisa não é apurada Você hoje com o WhatsApp Você recebe informações Às vezes os caras vão passar uma informação no canal Que a gente já sabe Porque eu tenho... Eu tenho um grupo de WhatsApp também do Flamengo Os caras lidam com... Eles... Eles têm um canal deles de youtubers Tem vários inscritos Falando de uma coisa De um material de uma obra-prima Que não é deles Eles falam do Flamengo Entendeu? Eles falam do Flamengo Eles falam do clube de regatas do Flamengo Eles não pagam nada por isso Então eles tinham que, no mínimo Escutar os dois lados Antes de fazer qualquer... Dar qualquer notícia De sair xingando De falar mal Ou falar bem Eles deviam pelo menos escutar os dois lados E não Eles fizeram o maior escândalo E depois ontem Teve uma entrevista com o Landim Tanto na Fox Quanto na... No canal do Paparazzo E... E aí eles foram lá Tudo, sabe? Tentando atiçar o presidente Fazendo com que ele desse uma resposta atravessada Parecia Três crianças mimadas lá De braço cruzado Três crianças mimadas Eu vou fazer uma pergunta aí Sempre A proteção O manto deles Era Não Eu represento A torcida rubro-negra Cara Eu não lembro de ter dado Nenhuma Procuração Pra esses caras Não Não é porque eu sou inscrito Eu gosto muito do Guilherme Acho ele humilde Acho Acho ele super legal Gosto muito do canal dele Ele é o maior Youtuber do Flamengo hoje Mas eu acho que nessa ele errou feio E... Foi muito escandaloso Foi muito sensacionalista Assim antes de ter ouvido O... Alguém da diretoria Alguém do Flamengo Peraí rapidão Entendeu? E... Chegou fazendo logo um vídeo Sem ter ouvido E aí chegaram lá Assim fazendo Num tom de voz Sabe? E o presidente Foi lá no Youtube Daí você deu entrevista E tal E foi jantando De um por um Foi jantando Literalmente De um por um Eles faziam as perguntas Assim Não, mas eu represento Não sei o que Mostra aí o abaixo assinado Não é porque eu sou inscrito Do teu canal Porque eu gosto de De assistir as notícias Eu dirijo caminhão Aqui nos Estados Unidos E gosto de ir assistindo A notícia Enquanto eu estou dirigindo Que você me representa Que a tua opinião É a minha Aí ele vai Com certeza Eles vão dizer Não, mas tem alguns Que eu represento Que tem a mesma opinião Que eu Beleza Mas chega conversando Não chega Fazendo a polêmica Fazendo o sensacionalismo Que vocês tantos criticam Eu até disse No comentário Para o Deco Também O Deco SRN Super legal Desassocia tua imagem Desse cara Bicho Do Do paparazzo Cara Esse cara ainda vai se queimar Com a torcida de 0,9 Espera aí 0,9 4 1,2,7,3 Desassocia Desassocia tua imagem Desse cara Porque a gente vê Que o Deco É um cara Educado E tal Teve uma Grosseria Uma falta de educação Que esse paparazzo Fez com o professor Pedro Na live dele Que estava uma Micha Cobro-negra Alguma coisa Uma moça lá E nossa Ele deu uma Sabe Uma mijada Uma falta de educação Uma delicadeza Com o professor Pedro Que o resto lá O Felipe Fontoura O Deco SRN Eles ficaram Eles ficam sem jeito Eu acho que eles aturam Esse cara Esse paparazzo Porque ele tem vários inscritos E ele tenta Na minha opinião Se todo mundo no Youtube Começa com as frases deles Com acho Com acho Agora segura a minha Na minha opinião O cara é um falso O cara vai puxar o tapete Ainda de vocês Então cuidado Deixa eu fazer essa parte Meia 4 Meia 9 3 3 4 4 2 0 1 8 8 2 Sabe Tem Tem canal No No Youtube 8 9 2 Tem muito canal Hoje no Youtube Falando do Flamengo Então cara Tem que escolher O que você tem mais empatia Com alguém lá E seguir Porque Se você for ver Canal de notícia Quando você ver Uma notícia Num canal Quando você ver Notícia Num canal E você vai assistir O vídeo do outro É a mesmíssima notícia Então não Não tem porquê né Então eu assisto Do O do Guilherme Eu não vejo o Guilherme Babando ovo De ninguém De paparazza Até porque o Guilherme É o maior Youtuber Do Flamengo Ele não tem porquê Fazer isso E E eu vejo De notícias Eu vejo do Guilherme Eu acho melhor Assim Eu gosto muito De De resenha De bate papo Cara Com certeza Zona Rubro Negra Eu gosto muito É muito bom Gosto muito Também de resenha Da Urubucan Do Fernando E do Ronaldo Tem de De Falando sobre tática Falando sobre o jogo O do Deco O Deco É muito É muito educado E tal E gosto do Professor Pedro Ainda não me inscrevi No canal dele O ConnectFla Mas ele parece Uma pessoa bem sensata E tal Pra conversar Pra falar Então Era isso Que eu tinha Pra dizer O presidente Landir Jantou Todos os Youtubers Porque Ele explicando O lado do Flamengo Foi muito coerente O Flamengo Tá tendo uma A diretoria do Flamengo Tá tendo uma Tá sendo visionário Assim Eles tão sendo Percursores Tão sendo É Eles querem Gerar lucro Pro Flamengo Querem Querem Gerar as imagens Querem ter sua própria Equipe de transmissão E querem ter sua Plataforma de transmissão Que é o mais importante O que eu sempre Mais Ó Eu tô aqui no exterior Eu quero comprar Eu moro nos Estados Unidos Eu quero comprar Uma camisa do Flamengo Eu não consigo Eu vou ficar Eu vou ficar É Eu podia fazer vídeo Todo dia reclamando Da Da diretoria Sendo sensacionalista Entendeu Não fecharam com a Amazon A Amazon Eu gostaria muito Que fechasse Porque a Amazon É muito grande Aqui nos Estados Unidos É a empresa mais rica Do mundo Então E aí Eles iam ter Material do Flamengo Aqui Provavelmente Tranquilo Pra eu comprar Entendeu Pra eu comprar E não vai ter E nem assim Eu não fiz vídeo Reclamando Batendo Falando merda Pra ganhar views Pra ganhar inscritos Toda essa merda É pra ganhar views Pra ganhar inscritos E eu pergunto E eu pergunto E quando o YouTube Acabar E quando o YouTube Começar a cobrar Disser Não Agora pra ser inscrito De YouTube Você tem que pagar 10 dólares Por mês E aí Os inscritos De vocês Vai lá pra baixo Vocês vão morrer A Flá TV Vocês vão perder E vão se matar Só porque o YouTube Acabou Vocês não vão procurar Outra maneira De propagar Os vídeos De vocês É isso que o Flamengo Tá fazendo O que eu sempre quis Aqui no exterior Era pagar O sócio torcedor E ter uma senha Um login Pra eu entrar No site do Flamengo Ou no aplicativo Do Flamengo E assistir os jogos Era isso que eu sempre quis Pô, eu sou sócio torcedor Eu tô pagando Eu sou sócio do clube Eu tô ajudando o clube Então o direito que eu quero Eu não vou no estádio Eu não moro no Rio Eu não tenho nem direito A comprar uma camisa Que eu não tenho pra vender Aqui nos Estados Unidos Mas eu queria pelo menos Assistir os jogos do Flamengo Entrar no site Entrar no No aplicativo do Flamengo No meu smartphone Na minha TV Na minha Smart TV E assistir meu jogo Era isso que eu queria E é isso que o Landim Explicou pra esses caras Pra esses youtubers Pra esses influenciadores Que deveriam pesquisar Deveriam conversar Deveriam trazer o outro lado Antes de sair massacrando pessoas Entendeu? Porque no final Eles mesmo Acabam Fazendo a torcida Jogando a torcida Contra a diretoria Contra as pessoas Que estão Trabalhando A favor do Flamengo Eu não sei Nem quem é o Landim Eu não sei Nem quem é o MBM Sabe? Não tenho Que podem Podem querer dizer Não Tu é apoiador De não sei o que Eu sou apoiador Do Flamengo Cara Que é o que todo mundo Bate no peito e diz O Guilherme Principalmente O Flácio Que eu gosto Que eu gosto Muito dele Que é um cara Humilde pra caralho Parece Ser um cara Super humilde Ele Ele diz que não apoia O Landim Que não apoia a diretoria Que não apoia O EBM E tal Tudo bem Eu acredito Beleza Eu também não Todo mundo fala Que é o melhor Do Flamengo Que as pessoas passam A diretoria passa E o Flamengo fica E é verdade Isso é verdade Então deveria ter sido estudado Deveria ter sido Feito Aquela entrevista Que eles fizeram Primeiro Pra depois Da opinião deles Sabe O Flamengo Tá pensando Lá na frente E aí Ele explicou Todo mundo fez As perguntas Lá Mas por que Não foi Não foi feito antes Não teve uma comunicação Com a torcida Não teve tempo Ele explicou Todas as questões Os caras foram lá Igual os meninos mimados Sabe Quando tua mãe Te manda comer sopa Quando tua criança E tu odeia sopa E tu fica Não vou comer Não gosto Mas a tua mãe Sabe Que vai brigar contigo Que naquela hora Tu vai ficar chateado Mas aquilo é bom pra ti É bom pra tua saúde Pra quando tu crescer E virar o cavalo Que tu é hoje Saudável Pois é É isso que aconteceu Ele foi Cada um Foi fazendo sua pergunta Não, mas não explicou Pra gente antes Não sei o que Teve um ruído E ele foi jantando Cada um De um por um Todo educado Todo, sabe Tranquilo Porque a gente Eles querem ter Eles querem ter a própria Plataforma Deixou bem claro Isso Que o Flamengo Quer fazer tudo Gerar imagem E aí Depois de ter Uma De ter funcionários De gerar imagem De construir o próprio O próprio aplicativo Do Flamengo E cobrar diretamente Do torcedor Sem intermediários Pra nada Vocês acham que Ia ser de graça Se eles querem Eles estão tentando Fazer a receita Da televisão Vindo diretamente Pro Flamengo O pessoal Não entendeu isso Ele teve que Na TV Explicar Que as transmissões Que tudo que o Flamengo Tá fazendo É pra matar o intermediário E gerar receita Diretamente pro clube E que hoje Eles não conseguem Receber diretamente Eles não conseguem Eles não tem Uma plataforma ainda Que eles consigam Receber diretamente Do torcedor Do Flamengo Eles precisam O intermediário Pra fazer O recebimento Da grana Não deu pra entender Isso Ele teve que ir O presidente Teve que ir falar Ainda tiveram sorte Que a gente tá Com um excelente presidente Um cara educado Que aceitou E foi lá Explicar isso Pra todo mundo Ele mostrou Que na Flávia Deu 2 milhões De pessoas Assistindo simultaneamente Se cada um paga Os 10 reais Lá que eles estão propondo São 20 milhões Diretamente pro Flamengo Sem intermediários 130% Do YouTube 130% Sei lá Quanto é que eles estão Pagando pra esse aplicativo Mais cujo E vai tudo pro Flamengo O que vocês querem Vocês querem Um time campeão Um time que ganhou A Libertadores E o Brasileiro No mesmo ano Nunca um time brasileiro Fez isso Eu sei que vão dizer Ah um time lá De Santos Fez isso Que fez nada Naquela época Vai ver Quantos times Eles enfrentaram 2, 3 Ah sou campeão Campeão brasileiro Libertadores A mesma coisa Para com isso O Flamengo Foi o único Ganhou Libertadores Mundial Histórico No mesmo ano E nesse ano Vai ganhar tudo De novo É um time desse Que eu quero E pra ter um time desse Tem que pagar caro Tem que pagar caro Ainda teve essa pandemia Eu sei que vai ter gente Vai ter gente Que vai dizer Ah não Mas tem gente Que não tem nem 10 reais Para pagar Para assistir a transmissão Do Flamengo Vai na casa do amigo Junta Como o próprio O presidente também explicou Na casa de uma família Tiver 4 pessoas Tiver fazendo um churrasco Tiver um casal E dois filhos Aí vem tio Vem tia Vem sobrinho Vem 300 pessoas Como a gente viu Naqueles vídeos Da Libertadores Da final da Libertadores Vídeos de famílias Inteiras do Flamengo Assistindo numa única TV E ali eles iam pagar Toda aquela família 10 reais Entendeu? É uma forma de ajudar O nosso clube É uma forma de ajudar O nosso clube A ter grandes jogadores A ter um time A ter um time Que todo mundo tem medo Eu sou nascido em 81 Eu comecei a entender Futebol Em 1990 Na Copa do Mundo Que a Argentina Eliminou o Brasil Eu nunca vi O Flamengo ter um time desse Eu nunca vi Os adversários Terem tanto medo De jogar contra o Flamengo Aí vai lá Os meninos mimados Eu vou pichar Eu vou pichar Os muros da Gávea Aí se tu chegar Lá um repórter sério E perguntar assim Mas por que vocês Estão pichando Os muros da Gávea? Ah, porque eles estão Com a banda de 10 reais Porra, mano Sério mesmo isso? Então, cara É isso Eu gostei muito Da entrevista do Landim É... Achei que muitos Dos youtubers ali Estavam tentando Instigar, sabe? Estavam tudo Brabinho Não sei o que E sempre usando Aquele manto Eu represento A nação rubro-negra Eu não vi Abaixo assinado Na mão de ninguém Ali É... O próprio Também O Landim Também jantou Não lembro quem falou Acho que Eu não lembro Não sei quem Aquele rapaz Tava o Guilherme Mas dois rapazes Lá Não sei quem são E... Já veio Já veio Com essa, né? Sempre tentando Instigar Sempre tentando Arrumar encrenca E o Landim Também falou Que, pô Vocês acham Lógico que ele é educado, né? Mas vocês acham Que vocês são Mais Flamengo Do que eu Só porque vocês Têm alguns inscritos No YouTube Vocês acham Que vocês Representam Essas pessoas E eu não Vocês acham Que eu sou Presidente do Flamengo Por quê? Porque eu trouço Pro Faísca? Eu trouço Pro Flor? Eu trouço Pro Vice? Não Porra, mano Só faltou Ele falar É lógico Que eu também Represento a nação É lógico Que eu tô Tentando fazer O melhor Pro Flamengo Ele tá tentando Fazer o Flamengo Ser mais rico Do que ele é hoje É isso que eles Tão tentando fazer A MP Tudo que eles Tão tentando fazer Pra fazer o Flamengo Mais forte Mais rico E um dia Ele vai chegar A ser maior Do que o Liverpool Vai ser maior Do que o Real Madrid Entendeu? Mas o pessoal Hoje Só quer saber De inscritos Só quer saber Ah não Mas porque a gente Tá atrás Do Liverpool No Youtube Eu quero ver Quando o Youtube Acabar Ou quando o Youtube Começar a cobrar A inscrição E o número De inscritos De vocês Cair Cair 10 vezes E aí vocês vão Fazer o que? Vocês vão se matar? Não Vocês vão procurar Outra maneira Não vão Que é o que Ele já Tá tentando Fazer Por que que eles Não querem Passar na Flá TV? Porque o Youtube Cobra 30% E o Youtube É o dono O Youtube É a plataforma Daqui a 20 anos Quando a gente Quiser ver O vídeo Do Flamengo Que foi passado Na plataforma Youtube Se o presidente Não tiver essa visão Se a diretoria Não tiver essa visão De correr Pra ter sua própria Plataforma O Youtube Pode chegar e dizer Não Você pode assistir Só que agora Você tem que pagar Uma inscrição De 10 dólares E esse jogo aí Que a gente passou Você tem que pagar Mais 20 Pra você assistir Porque o conteúdo Vai estar salvo Aonde? Vai estar salvo Nos servidores Do Youtube Entendeu? Então cara É isso aí Essa é a minha opinião Já que todos os Youtubers Os influenciadores E aí eu também Sou Youtuber Eu nunca fiz um vídeo Falando de Flamengo Falando de futebol Em específico Mas Deu muita vontade De fazer esse Porque Muitos desses caras Estão fazendo O que eles falavam Pra não fazer O que eles criticam Não que a Fox Não sei o que Cara O Papa Eu devia mudar O nome do canal Daí Pra Papa Fox Bumba 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 Tu vai ver Um peito de velha Eu já tinha visto A notícia No Whatsapp Sabe? Aí tu vai pro outro canal A mesma coisa Faz aquele estardalhaço É a mesma notícia Exatamente igual Do outro Entendeu? A gente vê Eu vejo as notícias No Guilherme Que é o canal Que eu mais gosto Quando eu vou ver No Paparazzi Ele vai dar A mesma notícia Que o Guilherme Deu Entendeu? E porra mano Nessa eu achei Que o Guilherme Fizou na bola Mas já falei Os canais Que eu gosto É Nessa questão Nesse quesito Acho que a diretoria Tá certa Não quer dizer Que eles Eles tem superpoderes Que eles não erram Eles erram Mas Nesse quesito Eu acho que eles Estão certos Eles estão pensando Pra frente Então é isso aí Agradeço aí Quem estiver assistindo Esse vídeo Um abraço E até mais